Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos com o canal RDK Pinturas e antes do vídeo começar deixa um like se você não for inscrito se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e você já sabe o nosso curso paredespintadas.com para aquele que é iniciante, aquele que quer aprender a pintar, ser um excelente profissional, não perca tempo aqui embaixo no link da descrição vai estar escrito link do curso para iniciantes, se você tem vontade de pintar, se você tem vontade de aprender ainda mais com as técnicas, com as táticas, chegou a sua hora viu, de você se tornar um grande profissional e nesse vídeo de hoje aqui quero mostrar para vocês um negócio muito bacana, uma ferramentinha show de bola. O velho está aplicando aqui ó, olha aí esse deck, olha que bacana, aqui já é a segunda demão de, olha aí a ferramenta aí ó, é uma buchinha, agora ventou galera, deve tentar fazer um barulhinho a mais, mas olha lá ó, uma buchinha, uma coisa muito fácil, aí ele vai molhar, aí vai, aqui é um verniz stem para deck, viu, castanha, olha aí, olha o brilho que vem dando, esse aqui é com brilho, proteção ultravioleta, olha pra vocês ver que show de bola, sempre usa uma bandejinha, para vocês tirarem o excesso, molhou, aí ó, o excesso, aí é um rodinho bacana, ontem eles deram a primeira demão aqui, foi tudo no pincel porque a gente não tinha trago, gastou três horas, agora começou aqui, não tem nem vinte minutos, tem duas horas, duas horas que começou, ah é, duas horas que começou a fazer aqui, que hora que é agora, que hora que é Lili, aí ó, são 15 para as 3, praticamente uma hora de serviço, fazendo isso aqui tudo, olha aí, o deck ficou bem bonito, olha aqui em cima, a gente invernizou também, ficou bem bacana, olha lá, ó, olha aí, sem escorrer, não escorre nada, para baixo, ele vem trazendo perfeitinho, aqui, olha aí aí, olha aí, ela tem que ficar bem bonita, olha lá, ó, ó, se inscrever, ahmr, ó, se inscrever, ahmr, ómr Aí galera Finalizado Olha aí Show de bola Vou mostrar um pouquinho de longe aqui Esse é aquele que eu Estava lá naquele Barquinho Sei lá como que chama Aquilo ali ó Pra poder vernizar debaixo dele Ficou muito Muito bacana Ficou top Um verniz brilhante Do lado de cá Olha aí Show de bola É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva Ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola na pintura Falou, um forte abraço, Deus abençoe Fui Tchau Tchau Tchau